Os negócios se movimentam, os lugares se aproximam, o tempo diminui. E nós nunca ficamos parados, somos obstinados. Os desafios são o nosso combustível, o que nos move a conquistar sempre novas conexões globais a partir da América Latina. Pois acreditamos que podemos ir além, que podemos oferecer mais do que a garantia de chegar ao destino planejado. Que podemos apontar o caminho que agregue maior valor ao negócio dos nossos clientes. Temos proximidade para entender cada contexto e cuidar de cada detalhe. Agilidade para responder e tomar decisões. E expertise para conectar diversas necessidades e assim indicar um novo caminho. Porque com o nosso conhecimento estamos sempre buscando traduzir informações em visão, dados em recomendação. Expertises em solução. Estamos sempre buscando orientar negócios por caminhos inteligentes. Asia Shipping. Orientamos por caminhos inteligentes para grandes conquistas.